Cheiro de romance no ar, essa nova fase da série Reis trouxe mais vitalidade à história e junto dela, novos casais se formaram nessa nova temporada. Mas calma, eu não estou falando dos personagens, mas sim dos atores da série Reis. Em primeiro lugar, temos um casal já declarado, que não esconde mais nada de ninguém, Lina Melo e Daniel Blanco. Eles decidiram revelar o relacionamento em um festival de música de rock. A Mikal e o Lucier da série Reis andam mandando recados apaixonados e curtindo fotos e postagens nas redes sociais um do outro. Em segundo lugar, temos Maressa e Raul Mendes, a Inoã e o Efraim da fase de Davi. Maressa recentemente terminou seu relacionamento antigo e se aproximou bastante de Raul Mendes, enquanto gravavam a série Todas as Garotas em Mim. Ambos ainda não assumiram o relacionamento, mas também não procuram esconder nada de ninguém. Já o terceiro casal desse vídeo também atua juntos como um casal em Reis. Se trata de Vini Red e Mayara Walsh. Eles fazem Nabal e Abigail. Vini andava apático e afastado das redes sociais, quase não publicavam nada sobre a série Reis. Mas ao gravar suas cenas como Nabal ao lado de Mayara, Vini está cada vez mais animado e vez ou outra publica fotos com o elenco e trajado como seu personagem Nabal. Em diversos eventos, ele já foi visto ao lado de Mayara e nesse vídeo publicado por ambos, Gabriel Vivan faz companhia a Vini enquanto ele espera por Mayara no saguão do hotel para irem juntos ao cinema. O que eu encontro aqui? Estou saindo, ele está chegando no trabalho, por isso que é uma pessoa que trabalha bastante, né? E ainda recebeu convite para ir no cinema? Não vai, porque... Vou dormir. Vai dormir, vai cansar. Esse aqui, nossa, tu bota um reverbzinho e fica aqui. Esse eu te mando, coloquei nada não. Esse aqui não tem na R-Lab? Não, esse daí tem, o outro. O outro. Nossa, o outro. Está me escutando cantar, cara. Não faz isso na frente. Aqui, ó. Astro. Astro. Finalmente, estou a 10 minutos te esperando aqui. Não é? Você não está a 10 minutos aqui. 15 minutos. Uau. Você precisa me ligar. Será que se trata somente de amizade ou já existe algo entre os dois? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Se inscreva no canal e fiquem todos com Deus. Tchau. 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 Tchau.